O que é que é isto? Ah, filho de trinta p******as, desvirginaste a minha filha? Mó de uma taca! Há quem pense que é uma doença Ou uma maneira de sobreviver Viver a vida em convalescência Se é que isso não é só prazer Dizem que é tabu Acreditam no que lhes convém Saltarmos que nem cangos Pelo eles diria santarei Oh pessoal, oh pessoal Se é que isso é fundamental O padre diz que é pecado Dá sempre a volta à questão O pessoal anda enganado Não se fala em masturbação Se tens desejos insaciáveis E uma vontade por demais Oh, há várias práticas bem saudáveis Dá vida aos teus vestidos fatais Oh pessoal, oh pessoal Se é que isso é fundamental Acabem o nosso aviso final Prestem bem atenção Prestem bem atenção O sexual, o bestial Mas usam sempre proteção O sexual, o sexual, o sexual Sex é fundamental Sex 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 Sex